Uau, me humilhou, hoje eu sou grande artista mundial Menino sonhador, sou guerreiro, famoso internacional Tenho muito cash, muito pago pra gastar Antes eu olhava carro pra um truco ganhar Pensa e repete e não pare de lutar Com muita fé em Deus, consegue realizar Hoje eu tô bem, na maquilar e pôr além Tô de Codem, bolo ás pra fumar Dia de chuva, do sol, esperança nunca acaba Mais forte caso do farol, e a inveja não pega nada Prefama pra barilhar, Grammy eu ganhei na Green Hoje tô dando pião de carro e de moto Por onde eu passo, criança dá pé de foto Já mudei tantas vidas e esse é o meu foco Se tiver duvidando o meu talento, eu te mostro Joga bala, empina, pipa, essas fitas eu não fiz Minha infância foi diferente de muitos por aí De vez eu ficar brincando, decidi ser MC Desde os 11 tô cantando, prazer é o Petri Me humilhou, hoje eu sou, grande artista mundial Menino sonhador, solteiro, famoso internacional Tenho muito cash, muito pago pra gastar Antes eu olhava carro pra um truco ganhar Pense e reflete e não pare de lutar Com muita fé em Deus, consegue realizar Saga dessa Deus, é o que ganhei E tudo que eu já conquistei Tô jogando tipo jogo atacado Ela vem pra perto e sente barba Sabe que nesse mundo eu sou raro Por isso que hoje eu sou astro Levo essas beat pra ir pra anel Copa acabando, é o esquema Cheia de rua, doido e morena O palito de favela, elas freguem Para a cinderela querendo minha atenção Eu querendo tá no estúdio, contando só os milhão Em cima do palco, fazendo carvão Cantando com amor, cantando com o coração Me humilhou, hoje eu sou, grande artista mundial Menino sonhador, solteiro, famoso internacional Tenho muito cash, muito pago pra gastar Antes eu olhava carro pra um truco ganhar Pense e reflete e não pare de lutar Com muita fé em Deus, consegue realizar Caiu o palco, olha o que ganhei Caiu o palco, olha o que ganhei Caiu o palco, olha o que ganhei Caiu o palco, olha 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 o palco, Amém.